Olá, meu nome é Cleio Tamaral, professor de Geografia, e o nosso estudo de hoje é voltado para os alunos do oitavo ano do Ensino Fundamental. E o nosso tema é bastante sugestivo, muita gente inclusive gosta disso aí, porque na prática usa essa temática, uso de tecnologias no passado e no presente. Agora, antes da gente continuar abordando esse assunto, é importante que a gente entenda primeiramente o que é tecnologia, para evitar que quando se fala em tecnologia você apenas associe o celular, você vem logo na cabeça celular. E não é só isso, você está criando um equívoco em relação ao conceito disso aí. Então, olha só, segundo o dicionário, ele mostra que podemos dizer que tecnologia, uso de técnicas, olha o detalhe, uso de técnicas e do conhecimento adquirido para aperfeiçoar. Então, vamos dar um exemplo aqui. Eu descobri então lá no passado uma técnica que o terçado ou a enxada me serviam para a capina, mas isso era apenas um passaporte para que essa técnica agregada a várias outras técnicas chegasse a uma roçadeira, outros equipamentos mais modernos. Então, veja, é o uso de técnicas e do conhecimento que vem sendo adquirido e vem sendo somado para aperfeiçoar e ou facilitar o trabalho com a arte. Então, tudo aquilo que a gente está dizendo, rapaz, precisa dar uma melhorada aqui, isso ainda não está gerando produtividade, ainda está devagar. Vamos criar um jeito disso aí e avançar mais um pouco? Então, o aperfeiçoamento dessa técnica, você chega ao ponto de ter uma complexidade, um grupo de técnicas agregadas que você tem então à tecnologia. Então, para que ela serve? Para a resolução de um problema ou a execução de uma tarefa específica. E aí, gente, sobre tecnologia do passado e do presente e da atualidade, existe uma variedade delas que seria muito difícil a gente conseguir colocar aqui numa aula todas. Eu apenas escolhi algumas que, de certo modo, têm uma relação direta com todos nós. De alguma maneira, ou você está usando, ou algumas delas que aparecem do passado, seu pai, sua mãe, sua tia, ou alguém que está perto de você, em algum lugar da cidade, vai dizer, ah, isso aí eu conheço, eu já tive, vixe, isso aí é velho que nem a pedra, eu já tive esse tipo de coisa aí. Graças a Deus que já se modernizou. Então, uma das coisas, inclusive, que vai caracterizar a tecnologia do passado com o presente, é que, antigamente, você tinha tamanho diferenciado, volume, a forma, o peso e o emprego de mais energia e mais pessoas para poder fabricar determinado produto com determinada tecnologia. Hoje, você consegue fazer com uma forma diferenciada pequena ou miniatura, e, às vezes, até microscópica, determinados produtos, e, ainda assim, com o menor preço, com o menor peso e menor tamanho, né? Como disse anteriormente. Então, isso é uma das características que diferem algumas coisas do passado para o presente. Então, vamos lá ver algumas coisinhas aqui, ver se alguém daí vai se lembrar. O aspirador de pó. Por muitas décadas atrás, quem tinha um aspirador de pó, era um motivo de muita alegria. Ao invés de você estar se batendo com a vassoura e levantando pó e criando uma situação de mal-estar para o pulmão, você usava, então, aspirador de pó. Mas, eu não peguei um aspirador de pó qualquer. Eu estou mostrando para vocês um dos mais antigos do mundo, né? Que esse é de Estudevante, 1904, o número 4 da produção americano, que continua funcionando depois de 108 anos, né? Pertenceu a uma fábrica de papel em Manchester, na Inglaterra, no noroeste da Inglaterra, e só não foi parar no ferro velho porque Henry Cox, um dos funcionários da empresa, é apaixonado por velharia. E levou para casa, então, para ver se a mulher dele, talvez, se ingrasse desse material aqui, eu sei não. Enfim, você teria coragem de ter uma máquina dessa pesada para aspirar o pó na sua casa? Ou ficaria com a sua vassourinha tradicional? Muito bem, e aí nós temos, para fazer um contraponto, algo mais moderno, né? Você tem o Robot Romba 675, né? Isso aí nada mais é do que um aspirador de pó com inteligência artificial. Só para vocês terem uma ideia, isso aí é mais de 10 mil reais um aparelhinho desse, tá? Então, se você quiser um negócio sofisticado para poder recolher todo o pozinho que está na casa sozinho, e quando terminar o serviço, ele ser recolhido para a sua base automaticamente, eis aí uma solução. Caso contrário, fique com a sua vassoura mesmo, né? Muito bem, e aí nós temos o telefone. Olha aí essas coisas antiquadas, né? O telefone com fio remonta 1844, e teve muitas interações ao longo dos anos, que se passaram desde então. É bom lembrar que ter um telefone desse, por mais que ele pareça hoje uma coisa estranha, cafona, mas não era para qualquer um nome, amigo. Isso aí era só para quem tinha dinheiro de possuir um tipo de aparelho desse. Depois, popularizando-se, vem a cabine telefônica que conhecemos que surgiu na Alemanha. E aí ela foi, quando chegou no Brasil, tomou sua forma própria. Geralmente cabines guardado dentro de empresas de telefonia, não nesse modelo aí, lógico, né? Mas geralmente empresas que já tinham uma cobertura própria para ela, e você usava uma fichinha telefônica. E nós temos aí também o orelhão, que por muitos anos, muitos dos seus pais que estão assistindo agora, andavam com a fichinha na carteira de bolsa, aquela carteira de guardar dinheiro, que hoje já está no desuso também, né? E aí eles queriam ligar para alguém, colocar uma ficha e conseguir discar e fazer uma ligação, dependendo para onde quisesse, não é verdade? Claro, onde quisesse, mas tinham valores diferenciados. Mas o interessante disso tudo é que quem criou o orelhão foi uma arquiteta design, sim, no brasileiro, né? Com uma asiática, com descendência asiática que vive no Brasil, que criou isso aí e se popularizou no Brasil inteiro. Muito bem, e aí, olha só, o título, eu fiz questão desse título porque quando você olha esse telefone, você nem se lembra de qual é o nome dele e a série, porque todo telefone tem uma série. Se você vai comprar uma capinha, você tem que dizer, ah, meu telefone é um Samsung ou é um Motorola da série tal, que é para o camarada achar a capinha certa, senão ele vai ficar procurando, procurando e com mais dificuldade. Então, esse daí era o Micro Ataque 9800X, produzido em 1989, que recebia o nome de tijolão. Mas olha, vou falar um negócio para você, que você é novo, você ainda é jovem, isso aí era motivo de orgulho, tá? Andar com o negócio dele na cintura, era o poderoso, porque não era qualquer um também que poderia comprar um celular desse aí assim que ele foi lançado e chegou nas lojas que vendiam esses aparelhos da Motorola. Por outro lado, você tem tanto telefones da Apple, os iPhones da vida, como também da própria Google, né? Que eles variam aí de 12 mil até 17 mil, como esse modelo que estou mostrando aí, né? Então, vejam que esse telefone que eu mostrei para vocês, que era o antigo tijolão, ele custava 4 mil dólares. Então, se a gente pegar isso e converter para os valores de hoje, daria para você comprar um iPhone desse aí, ainda sobraria troco, para você ver como os tempos mudaram, mas as modernidades, os avanços tecnológicos continuam tendo o seu custo embutido, que faz com que a grande maioria fique com os celulares mais populares e fujam desses valores, que muitas das vezes a pessoa morre e não consegue ter um valor desse inteiro para comprar um celular, né? Parece exagero, mas não é. Não é à toa que os populares vendem mais. E aí nós temos o caso do Atari. Atari, esse nome é mais antigo do que o próprio equipamento, né? Era de 1977, né? Atari Video Computer System, VCS, mais conhecido como Atari 2600. E aí você tinha que, para cada vez que você queria fazer um jogo diferente, você tinha que comprar um cartucho. Olha, gente, era um cartucho, ali onde tem uma vagazinha para fazer o encaixe do cartucho. Então tinha alguns jogos interessantes para quem conheceu, mas tinha muitas limitações. Até vinha o seu substituto, PS4, em 2013, né? Foi lançado em Nova York com o tema O Futuro do Playstation. Então, é um aparelho que vem só se modernizando, fazendo algumas adaptações para tornar ainda os seus clientes que gostam de Playstation sempre fiéis, fidelizados com a aquisição desse aparelho. E aí vem o Walkman e também ouvir músicas por meio do seu próprio smartphone. Então, esse aparelho chamado aqui, a portuguesar de Walkman, né? Ele foi usado por muita gente também semelhante ao celular, era dependurado na cintura, na bitaca, no cinturão e saía feliz da vida pela rua que você tinha o Walkman com o seu fone de ouvido e saía pela rua muito feliz, né? Claro, cada um que comprasse um modelo que fosse mais caro, mais status você tinha no meio dos seus amigos. Então, isso é de 1979. O que eu quero mostrar é que essa tecnologia avança, parece apenas, ao invés de usar um fone desse aí, que precisa usar um aparelho grande desse, você tem aí o fone de ouvido sem fio e que você consegue usar o seu próprio aparelho de celular ou ouvindo música com qualquer app que você achar mais interessante. Tem aí esse período aí que a Spotify está em evidência, mas existem muitos outros. Então, só para mostrar como houve essa evolução importante do seu modo de ouvir música e os aparelhos que você precisa para isso. E aí, olha só, essa daí você talvez, do outro lado da tela, você diz, o que é isso, professor? Isso é um cofre de guardar dinheiro, é não? Isso é uma geladeira antiga, verso uma geladeira atual. Então, a primeira geladeira doméstica, aquela que foi criada para uso doméstico, surgiu em 1903, chamada de Domery, Domestic Electric Refrigerator, nos Estados Unidos. Mas aí, por outro lado, olha só a geladeira moderna que você tem à disposição. Uma Frost Free da Samsung de três portas, com Wi-Fi, que você consegue ter um touchscreen na sua própria porta para você escolher data, você ver a questão do clima e uma série de informações na qual você, com o celular, onde você estiver, você está conectado com a sua geladeira. E eu coloquei um preço só para você ver como as coisas avançam, mas os preços seguem também e você se mantém no padrão. Uma geladeira dessa hoje custa um pouquinho mais de R$ 32 mil, para você ter esse conforto, tudo isso aí na sua casa, com, como se diz, uma coisa top das galáxias. Para alguns vão dizer assim, quem está me ouvindo, que absurdo, praticamente o preço de um carro, um carro desses básico, claro, ainda vai precisar de alguns reais para completar o carro, mas fica bem pertinho, quase 80% da compra de um carro com esse valor aí. E aí nós temos o televisor, para você verificar aí que antes você tinha esses televisores, que inclusive tinha um seletor. Quando você precisava trocar de canal, tinha que levantar ele e ir lá, treque, 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 treque. E quando a bicha não estava prestando bem, você colocava um pouquinho de bombril na antena para o sinal ficar melhor. E aí você compara aí, de 1926, para essa TV analógica, para as atuais, que são TV de LED, é outro nível, né? E aí a gente viu que nesse Black Friday, todo mundo procurando televisores com, praticamente, cada vez mais elas ficam slim e com uma qualidade 4K fantástico. Então, e aí nós finalizamos com o nosso existando, puxando um assunto também bem sofisticado. A realidade virtual é uma tecnologia de informação, conforme sugere a imagem, tem como uma de suas principais funções, letra A, promover a manipulação eficiente de conhecimentos e informações de difícil compreensão no mundo físico, letra B, conduzir escolhas profissionais da área de ciência da computação, oferecendo um leque de opções de atuação, e letra C, transferir conhecimento da inteligência artificial para as áreas tradicionais, como as de ciências exatas e naturais, e letra D, levar o ser humano a experimentar mentalmente outras realidades para as quais é transportado sem sair do seu próprio lugar. E aí entra em cena aquilo que o próprio Facebook, o Mark Zuckerberg, está fazendo, até mudou o nome, né? De meta, o Facebook agora é meta, para tentar levar a humanidade para o metaverso, em que você, por meio da realidade aumentada, você possa, então, entrar no supermercado, fazer as escolhas, né? Tudo virtualmente, passear entre os ambientes de hotéis, dos carros, de tudo. Esse é o metaverso que nos espera. Então, qual foi a alternativa que você escolheu aí? Se você disse que a alternativa correta é a letra D, tá certo! Levar o ser humano a experimentar mentalmente outras realidades, realidade aumentada, né? Para quais é transportado sem sair do seu próprio lugar, né? Então, o que ele comprar, inclusive, não precisa buscar. O próprio entregador vem deixar para você, como tem feito por muitos dias na pandemia. Então, a gente encerra a nossa aula por hoje. E, se você quiser acessá-la ou qualquer outro componente curricular, basta acessar esse endereço eletrônico que está aqui embaixo. Um abraço e até a próxima! Tchau, 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 tchau!